Chegou a hora da última apresentação da noite de São Vicente e São Paulo, Priscila Borges! Essa música marcou minha vida porque foi o momento em que eu me encontrei na minha primeira escolha, assim, muito difícil. Entre um grande amor ou continuar a cantar. E eu escolhi continuar a cantar. Talvez eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse escolhido isso. Quando você foi embora, fez-se uma noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu. Este lugar, estou só e não resisto. Muito eu tenho pra falar. Solto a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa. Vem, tu vem terminar. Vou fechar o meu prato. Vou querer me matar. Priscila Borges, assim, ó. Cadê os personagens que você sempre, maravilhosamente, brilhantemente, fez aqui nesse palco? Personagens onde você se entrega com profundidade. Ah, tecnicamente foi legal? Foi. Mas tudo muito travado. Priscila, você está entre os três. Mas pra chegar entre os dois, solta essa Priscila poderosésima que está dentro do teu coração. Pois eu já penso um pouco diferente. Priscila, você agora chegou chegando, se entregou, cantou e eu não posso mentir. Eu não gostei da sua escolha musical. Não gostei. Mas você fez aqui uma barbaridade maravilhosa com ela. Portanto, fiquei completamente arrepiada e esse round foi seu. Sempre sobra pra mim dizer que é chato o que eu ouvi aí e que você é muito mais do que isso. O que me conforta é que eu sei que você é mais do que isso. Mas foi chato. Priscila Borges. Você aí em casa, você é o nosso jurado, você é que manda agora. Quer ver a Priscila nesse palco semana que vem? Então você tem que votar, mas tem que votar muito. Ligue 0, operadora 11, 74282828 e vote pelo nosso portal de voz. Ou envie um SMS com a mensagem Priscila para 43656 via celular. Priscila Borges, parabéns. Aplausos pra Priscila. Obrigada, gente. Valeu, Brasil.